Ae, Greitinho! Gente, olha a situação de Mimoto do Sul nesse momento. A água já invadiu, está invadindo as casas. Eu nunca vi tanta água na minha vida. Paré tem uma cidade já sendo devastada por uma chuva muito forte. Ae, mano, que doideira, como que está aqui na frente da polícia aqui. Está tudo alagado, está ligado? O muro do Pedro Costa lá em cima caiu, descendo muita água ali, está ligado? O bagulho está doido, filho. Ô, cabróide, tem um aranha aqui do meu lado, satanás. O bagulho está doido. O bagulho está doido.